Esse body splash parece um perfume. E, gente, sobre fixação e projeção, esse é um body splash forte. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é mais uma fragrância da Virgínia. Nós estamos falando aqui desse Warmy. Acho que é assim que fala. One Touch Warmy. Eu já tenho o One Touch normal, que é o laranja, que, assim, eu sou apaixonada por ele. E hoje nós vamos falar do One Touch Warmy, que ele tá, assim, sensacional. Sabe aquele body splash intenso, que parece um perfume e delicioso? É o One Touch. Eu vou contar agora pra vocês toda a minha experiência de uso, pirâmide olfativa e tudo que vocês quiserem saber sobre esse bonitinho aqui. Bom, gente, pra começar, vou mostrar a caixinha. Como vocês puderam ver, a caixinha veio um pouco vazando, né? Um ponto negativo. Ó aí, pra vocês verem. Ele é no vermelho e dourado. Nada de muito diferente. Meio que a caixa é mesclada. Tá vendo que aqui ela começa um pouco escura, ó? E aí ela desce mais avermelhada. Ele, essa fragrância, é uma fragrância marcante. Produto não testado em animais. Sem parabéns, como a gente já conhece. Exale um bem-estar cheio de confiança, sedução e paixão. É o que a marca tá falando aqui. Logo que a gente abre, não tem nada. E aqui, ele é vermelho. Uma coisa que eu acho impressionante é que eu sempre consigo pagar a minha língua. Sempre. Essa fragrância aqui, ela tem o âmbar e ela é mais amadeirada. Só que eu estou completamente apaixonada por ela. Sim, eu estou. O que que tá acontecendo? Mas bora falar do que realmente importa, que é a pirâmide olfativa dessa fragrância. Aqui fala, gente, que o caminho olfativo dessa fragrância, que é One Touch Army, é um floral âmbar. As notas de saída, bergamota, mandarina e groselha negra. Deixa eu deixar ele aqui e ler na caixa. Notas de corpo, jasmin, flor de laranjeira e coco. Notas de fundo, baunilha, cachemira e caramelo. A marca fala que essa fragrância aqui é uma marca inesquecível, com o toque intenso entrelaçado em pura sedução e autenticidade. Sua jornada sensorial única conta a história ousada de quem usa. Começa com notas exuberantes de frutas, seguindo para um buquê floral delicado, envolvido na suavidade do coco, finalizando com notas doces e amadeiradas. Diferente. Vamos pra borrifar. Vamos pra borrifar. Borrifei errado, tudo bom? Lembrando sempre, borrifa e deixa, tá bom? Nada de borrifar e esfregar no outro braço, viu? Isso acaba com a sua fixação. Você tem que borrifar e deixar. Em qualquer parte, principalmente nos locais quentes, que são nuca atrás da orelha, essa região do pescoço, essa região onde eu aplico, aqui nessa parte do antebraço, atrás da coxa, ali atrás do joelho, como eu sempre falo pra vocês, sempre borrife e deixe secar, mesmo que escorra, tá bom? Gente, é um cheiro bom. Logo que eu borrifo, eu sinto ali a flor de laranjeira, misturada com jasmin. Flor de laranjeira e jasmin é o que eu sinto. É o que a minha pele projeta. Depois, parece que fica um âmbar na minha pele. Só que ele é um floral âmbar, só que não tem âmbar aqui na pirâmide olfativa em si. Tem o caramelo, que eu acho que ele dá uma misturada. Eu acho que esse cheiro que eu tô sentindo é a mandarina. Agora tá vindo coco. Então assim, ó. Logo que eu borrifo, vem a flor de laranjeira misturada com jasmin. E eu sinto levemente a mandarina. Sabe? Mas bem levemente. Só que com essa mescla toda, eu sinto um pouco de âmbar. E olha que eu não era tão fã do âmbar na minha pele. Mas do jeito que tá aqui, tá gostoso. Por quê? Ele tá doce. Vai passando um tempo, eu sinto o coco. E eu, como vocês me conhecem, eu amo o coco nas fragrâncias. Eu acho que fica gostoso. Eu acho que fica delicado. Eu acho que fica sofisticado o coco, sabe? Na medida. Ele não é que nem o pink, por exemplo, que o coco e o rum é muito presente na fragrância. Aqui, ele vem de forma suave e delicada. E me agrada muito. Porque vem o coco e ele vai pendendo pra baunilha. Sabe? Lembrando que tudo é questão de pele. Isso tá acontecendo na minha pele. Pode ser que você borrife na sua e não sinta a mesma coisa. Sinta outra coisa, entendeu? Só de eu estar te ajudando na pirâmide olfativa, dando as dicas de intensidade, eu já mereço que você deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que também ama os produtos da Virginia. Vocês não acham? Tô esperando. Já se inscreveram? Já deixaram o comentário e a sua opinião? Já? Então tá bom. Vamos seguir com o vídeo. Agora, na minha pele, tá ficando o coco com a baunilha. Que é uma mistura que eu amo. Porque tudo que tem baunilha, tudo que tem coco, tudo que tem musk, tudo que tem sândalo, tudo que tem essas notas, eu sou apaixonada. Porque eu gosto delas na minha pele. Se você não gosta de nenhuma nota daquela fragrância que você tá querendo investir, não compre. Mesmo que tenha uma nota que você não é muito fã. Ou você arrisca e corre o risco ou de se apaixonar, ou você corre o risco também de odiar e falar poxa, por que eu fui comprar uma coisa que eu não gosto? Entendeu? Porque pode ser que ela projete na sua pele, pode ser que não. Eu sinto o que a marca tá falando. É um buquê floral delicado envolvido no coco e finaliza com notas doces e amadeiradas. Por mais que eu tô sentindo o coco junto com a baunilha, eu sinto ali o amadeirado. Eu sinto aqui que tem uma coisa diferente. Ele tá misturado, o amber, esse amadeirado gostoso, doce, que na minha pele, na minha opinião, não pende pro masculino. Porque tem algumas fragrâncias que elas são unissexies e tem algumas fragrâncias mais amadeiradas que eu acho que fica mais gostosas na pele do homem do que da mulher. Mas tudo é questão de gosto, tudo é questão do que você prefere. Então não tem como eu opinar nessa questão. Todas as resenhas que eu faço, principalmente dos body splashes da Virginia ou qualquer tipo de perfume, são experiências na minha pele. Eu dou a opinião mediante ao que eu gosto. E muitas de vocês têm o gosto parecido com o meu. E muitas também não têm. E tá tudo bem, entendeu? Mas o que eu quero é que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você já sentiu um touch army? O que você sentiu? O mesmo que eu? Você amou? Você odiou? Você achou mais ou menos? Na sua pele não fixou? Na sua pele fixou? Deixa aqui pra eu saber. Uma coisa muito importante a ser falada. Na minha pele, isso daqui ficou muito forte. Lembrando que nós estamos falando de um body splash. Vocês imaginam um perfume. Ele tá muito forte. Inclusive, quando eu fiz o teste, eu borrifei e dei pro meu óleo de cheirar. E ele, meu Deus, que negócio forte. Tá muito forte. Porque realmente ele é uma intensidade alta. Pra mim, na minha pele, ele parece o Obsessed. Não na questão do cheiro, tá? Da fragrância. Eu falo sobre intensidade. Ele tá ali junto com o Obsessed, junto com o Pink. Porque essas fragrâncias na minha pele fixam muito e são muito intensas. O Red também. É um body splash bem intenso na minha pele. E esse também tá. Lembrando que ele tá um cheiro delicioso. Um cheiro que me agrada. Diferente, porque eu não tô acostumado com cheiros mais amadeirados. Essa mistura do Amber. Não é uma fragrância que eu escolheria pra ter como perfume. Mas eu tô gostando muito da modificação que ele tá fazendo da minha pele e do cheiro gostoso que tá ficando. Porque tá tudo muito equilibrado apesar de muito intenso. Eu acho que se alguma das notas projetasse muito ou ficasse muito forte aí eu já me ia gostar. Mas tá tudo muito equilibrado. Tá tudo muito suave mas muito intenso. Acho que vocês conseguiram entender o que eu tô falando. Esse daqui, como eu disse, fixou muito. Então, ele tem ali fixação e projeção de milhões dentro da intensidade que ficou na minha pele que é uma intensidade alta. E você, na sua ficou intenso? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Como eu disse, tudo é questão de pele. Então, se você tem uma fixação mais baixa pega um óleo pega um creme passa nessas partes que eu disse que são quentes aplica e deixa secar. Essa eu acho que é uma dica de ouro pra você aumentar a fixação e a projeção dos body splashes. E teve seguidora que disse assim que quando chega e ela sente que tá muito suave ela deixa alguns dias guardado na gaveta. Não sei se deu certo. Se você tá me assistindo que fez isso deixa aqui nos comentários deu certo fazer isso? Eu acho que chama maturação se eu não tô enganada. Deixa aqui pra gente saber. É uma possibilidade. Às vezes se tá meio fraco deixa ali uma semana guardadinho num local escuro dentro do guarda-roupa ou dentro de uma gaveta e vê como que ele reage. Vale tentar se você gostou da fragrância. Eu vi que muita gente disse que o VF Bloom tava um pouco fraco. e na minha pele ele ficou mais fraco também. Vale fazer isso. Vamos tentar. A gente tenta de tudo pra fixar mais. Na verdade a gente tenta de tudo pra ficar cheirosa. Que é o que a gente quer. Então essa foi a resenha sincera pra vocês. Espero poder ter ajudado vocês. Se você gostou deixa seu like se inscreva compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!